Olá gente, hoje a TV Vaqueira está num assentamento Monte Alegre aqui na cidade de Salgueiro, município de Salgueiro. A gente está dando uma volta, mostrando o nosso sertão aí para todos vocês. E olha que coisa bonita que eu achei nessa casa. E essa cerca, uma cerca bem diferente, uma cerca de vara bem feita. Aqui é um profissional realmente que faz uma cerca dessa, uma cerca bem bonita. É as coisas do sertão, para quem não conhece, o cachorro aqui é bravo. Agora não passa não que a cerca é bem feita. Geralmente o pessoal faz essas cercas aí para proteger a casa, para criar aí um animal ou um bode também, não sai dessa área. É feita aí pelo pessoal, uma área muito bem feita. Aqui é o assentamento Monte Alegre, o assentamento do Inca, que já foi a fazenda do Coronel Verimundo Soares, que era uma fazenda mais produtiva do sertão de Pernambuco. Então é um cenário bonito, um cenário sertanejo, a gente sempre está mostrando, sempre a gente está nesse assentamento. Agradecemos aí aos moradores, que está sempre receptivo, sempre a gente está vindo visitar e pedir melhorias também para essa comunidade tão bonita, uma comunidade importante do município de Salgueiro, Pernambuco. Então gente, tchau, a gente vai continuar aí visitando a área do assentamento Monte Alegre, hoje fazenda Monte Alegre, hoje assentamento Monte Alegre. Um abraço, gente. Um abraço, gente.